Hora de nós vermos moda direto da Iber, a Nina 24 de Outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E hoje as gurias vão mostrar para nós aquelas peças super interessantes, confortáveis, para nós fazermos aquelas nossas reuniões por FaceTime, para nós podermos trabalhar em casa. Porque o importante, gente, é a gente levantar de manhã, colocar uma roupa confortável para já dar o start, não é? Para ir trabalhar, para se sentir pronta para trabalhar. Nada de ficar de pijama, não é? Então a Iber vai nos mostrar produções lindas para esse nosso período de casa e que elas vão direto depois para a rua, com certeza. Oi, Carmen! De novo aqui, nessa quarentena. Gente, ninguém aguenta mais, com certeza. Porque acho que o estresse está tomando conta de todo mundo em casa. Então a gente vai mostrar para vocês hoje umas roupas confortáveis para quem está trabalhando em home office. Porque nós temos que nos fazer bonitas dentro de casa, porque senão a depressão vai tomar conta. E a gente tem que ser mais forte que isso. E coitado dos maridos da Lili. Para não chegar divórcio. Então vamos lá, né? Bom, gente, procura levantar, se arrumar, ficar bonita para ti mesmo, para quem está dentro de casa com vocês. Olha, depressão toma conta se a gente não começar a se gostar e aparecer bonitinha no vídeo para quem a gente for trabalhar e ficar junto também, tá? Então vamos começar com as roupas bem práticas. A Ale já está com o modelo. Ah, sim, eu já peguei um para mim. Exatamente, eu vou mostrar o igual da Ale. Olha que lindo. É uma básica, ó. Bem confortável. Com o casaco mais comprido. Nessa mesma cor, nesse mesmo modelo, tem esse verde, ó, gente. Olha que lindo. Isso é uma delícia, sabe? Depois vocês podem usar esse mesmo casaco em cima de qualquer vestidinho, fica lindo. E esse grafite, ó. Para usar com calça justa também, né? Fica um amor. Calça estampada também. Fica lindo. E eu botei essa manta aqui, gente, olha aqui, vai dar uma cor. Ela é bem pesadinha, gostosa, esquenta um pouquinho. Eu, como sou friorento, então eu adoro uma mantinha. O outro que é bem interessante, que já tem uma blusinha estampada, olha que lindo. A trase é lisinha, ó. Da mesma malha. É uma malhinha, assim, bem quentinha, sabe? Parece um soft, o toque, né? É, uma delícia, tá? Tem na outra cor também, tem no verde. Basta o verde, já. Ah, eu vou pegar os mais velhos. E tem a blusa por baixo. Na verdade, são peças separadas, né? É. A gente que fez. Tem esse detalhezinho aqui em corino, coro fake. Eu acho uma graça isso. E fica super charmoso. E vocês podem, se tem que sair para ir ao supermercado, uma coisa assim, estão bem vestidas. Olha que amor esse aqui. É um casaquinho de suede, tá? E olha que amor a blusa, para dar uma corzinha, tá? Para a gente procurar sair um pouco dessa de preto com todo mundo aí. Ó, o marinho, que lindo. Tem o casaco, tem essa blusa ou tem a possibilidade também da blusa de baixo, que é uma regatinha. E esses casacos longos também acho bonito com vestido básico. É verdade. E alonga bastante, sabe? Olha que bonita essa estampa da blusa. A gente compôs com esse casaquinho aqui, que é bem gostoso, tá? Para assistir TV, para trabalhar. Bom, gente, tudo a gente está pensando no melhor conforto para vocês. E eu quero só ver que depois que passar tudo isso, quem é que vai querer botar uma roupa estruturada, né? É verdade. Olha que bonito esse claro também. Eu acho lindo o cor claro no inverno, né? Vou ter esse lenço. Com esse lenço para enfeitar um pouco. Pelo menos a senhora para cima, gente, vocês vão estar lindas. Só que tem que cuidar, né, Lili? Não vai esquecer de deixar ligada e depois... É, vem que sai do... E olha essa aqui que lindo. Esse tom é maravilhoso. Esse aqui tem um... Aqui é azul marinho. Dá para usar com jeans. Fica super bonito. Tira para mostrar a blusa nele, que eu acho essa blusa tão legal. É, que lindo mesmo. E ela é de um jersey, é uma delícia. Ela é bem compridinha e está com pumbum, ó. E essa aqui nós temos em outras cores, tá? E hoje é isso. Hoje é isso. E a Carmen está no estúdio com o vestido da Ursula Beltrame e eu estou com o meu, ó. E estão os azuis com o mesmo brinco. Ela está com o dourado e eu estou com o tateado, que é da Rosana Bernardes. As irmãs gênias. As irmãs gênias daqui. Gente, aguardamos vocês. Nos contatem pelas redes sociais e qualquer coisa nos liga, tá bom? Um beijo, Carmen. Olha, a Lili mostrou o vestido que ela estava usando, o brinco que ela estava usando. E hoje eu estou usando uma versão dourada do mesmo brinco dela. E estou usando um vestido também da Ursula, que tem na Iber. A Iber está com uma coleção incrível de inverno. E entrem em contato com as meninas, entrem no Instagram delas, porque as gurias sabem de tudo.